Capitão Pinscher, a Rússia vai atacar a Lituânia? Olha, tem rumor de toda sorte, né? Atenção ali, tá? Os alemães estão muito preocupados com essa situação. Dizem até que os lituanos poderiam estar desmontando os trilhos na fronteira com o Kaliningrado, na esclave russo. E os lituanos sempre têm reportado, entre idas e vindas, que as sanções contra bens e trânsito de pessoas que estão no rol das sanções que a União Europeia tem utilizado contra a Rússia estariam sendo praticadas também aí. Há muita tensão também nessa região, há muita tensão nessa região. E a questão sobre uma eventual entrada da Belarus na guerra, eu acho que tem tudo a ver com o título da live. Os ucranianos estão usando mísseis nos Estados Unidos? Esses mísseis estão entrando pela Polônia? Eles estão passando por via terrestre ou por via ferroviária na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia? Eu não sei, mas tenho a impressão que em algum momento ou os russos ou mesmo Abelaros possam utilizar de algum tipo de expediente de força para fechar essa fronteira da Polônia. E essa fronteira da Polônia não sirva mais aí para os ucranianos para que os ucranianos comprem ou recebam essas doações de armamento do Ocidente, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Aliados e tudo mais, e que estão sendo utilizados contra os russos. Em larga escala, pelo que a gente tem percebido, não só os Haimars, eventualmente, não só armas, eventualmente, dos Estados Unidos, mas estão sendo utilizados em larga escala todo tipo, toda sorte de armamento que é recebida a partir da fronteira da Polônia. Então, eu já ouvi gente aí, especialistas, dizendo que isso pode acontecer com uma ação de um ataque a uma base aérea na Polônia. Nesse momento, eu não acredito, mas acredito, sim, que não possamos descartar uma eventual entrada das tropas da Abelaros na fronteira, fechando ali a fronteira entre Polônia e Ucrânia, ou, eventualmente, até uma própria ação russa que vise obstaculizar esse trânsito, eventualmente destruindo as infraestruturas que permitem o trânsito entre as fronteiras. O Nery Oliveira, aqui com a gente, ele diz a Rússia levou, passa moleque da União Europeia, aí ele coloca Lituânia, Polônia, Turquia. Ninguém teme mais. Só aguardar seu derretimento e desintegração. Rússia invadiu a Ucrânia sem agressão, está matando civis, e isto não está sendo feito na Rússia. Simples assim. Aí a opinião crítica do Nery Oliveira em relação à Rússia. Obrigado pelo superchat. Você sabe, Nery, que eu não concordo com a sua opinião, mas como é uma opinião, a gente não vai vedá-la em relação ao aspecto da publicidade. A gente defende, antes de mais nada, a liberdade.